Salve Tidio, bem-vindos ao Jokes, que bom que curtiu, se não curtiu é poucos. Os cara é tipo eu, pega as ideias mix, cristelando pra vocês, o elenco fixo. Da Ferreira, Luca Mendes, Santiago Mello, Vitor Amar, entende? Quatro convidados secretos e o anfitrião da cena, meu mano Tiago Ventura, moleque problema. É isso mesmo, sem demora, uma salva de palma que o bagulho começa. É isso mesmo, titio! Pra caralho! Pra caralho! Pra caralho! Pra caralho! Excelente! Sim, senhoras e senhores, eu queria falar pra vocês que esse é o último Piadas Rápidas de 2019. E nós somos o Jokes e o quadro Piadas Rápidas é esse quadro que tem alegrado todo mundo que viveu uma grande experiência de putaria nesse ano. Cheira a pó e comer puta. Cheira a pó e comer puta e tá porra, Tiago. Que isso? Não fui eu que falei, não? Trouxeram frota, bicho? É, achei que foi meio inconsciente na cabeça dele e veio ver com verdade, né? Vocês participaram de uma putaria boa esse ano ou não? Eu sou de Jesus, eu sou de Santiago. É isso mesmo. Bom, a primeira rodada de Piadas Rápidas vai começar de Santiago Melo até Léo Ferreira. Santi? Ah, cara, eu não gosto de pedir dicas sexuais pros meus amigos, cara. Meus amigos não me entendem. Uma vez foi perguntar pra mim, eu falei, cara, é normal brochar a primeira vez se vai transar com a pessoa? Aí ele falou, lógico que não é normal tu transar. Desculpa. Até os meus 6, 7 anos de idade, toda madrugada, eu acordava e eu tinha fio de tixe na cama. Da minha avó. Só pra ela achar que foi ela. Acordava de madrugada, gente, eu não tô louca! E eu que entendi ele falando fetiche na cama? Eu também! Eu tava sempre... Ó, que gordão é esse que tem fetiche por colchão? O maluco fica de pau duro na King Stars? Colchão de véio ainda. Cheirão véio de... Colchão numa coxinha ele tem fetiche, né? Esse nunca é retardado, cara. Eu não sei porque já começou com vários comentários aqui agora, a galera tá pegando no teu pé, né, gordão? Não tem problema, Tiago, não tem problema. Só tem o amor pra dar pra essas pessoas. Eu concordo, eu concordo, a maçã é maior que isso. Obrigado. Posso? Ah, eu queria comentar um negócio com vocês. Teve um dia, meio que na virada de ano, já tá ligado? Um amigo meu foi segurar um rojão, e eu não sei se já aconteceu com algum conhecido de vocês, ele, na hora de soltar o rojão, não sei o que aconteceu, ele acabou segurando um tempo a mais, estourou o rojão na mão dele, ele perdeu todos os dedos da mão direita. E aí, quando virou o ano, ele só contou até cinco. A moça falou, não, é que ele perdeu os dedos. Tá explicando, achei maneiro. Outro dia eu tava no metrô, aí eu vi uma placa assim no metrô, ande sempre de mãos dadas com as crianças. Eu não sei, mas por precaução eles podiam colocar, só as que você conhece. Outro dia o Luque entrou com a criança lá no apartamento de mão dada, a gente não entendeu nada. Agora faz sentido. Era tua irmã. Ah, eu não sei de nada, né? Eu não sei de nada. Eu não vou me envolver na treta da família de vocês dois, não. Eu sou o que as pessoas chamam de pardo, né, que eu sou o resultado do que acontece na categoria interracial do X-Vídeos. É verdade. Se você entra na categoria interracial, você sabe que o final disso é o Léo Ferreira. Bom, senhoras e senhores, acho que acabou a primeira rodada das pedras de maneira muito da hora. Eu queria saber se nós temos comentários. Bom, eu acho que a gente tem que falar aqui, a galera que provavelmente não sabe, né, que esse provavelmente vai ser o último episódio que vai lá no YouTube desse ano do Jokes. Então vai ser o de ano novo, tá ligado? Vai 2019. Exatamente. Vai o quê? Eu fiz física, porra. Ele falou inglês? Falou. E eu acho que deveria repetir. O que você falou? O ano de 2019 ou 2019. Filho da puta. Ele falou inglês. Vocês são bons de inglês? O Luca é muito bom de inglês. Não, o Vitor também sabe. O Vitor também sabe, né? Pouquinho. Você sabe alguma coisa? Não, Léo? Nothing. Te assisti, cara. É nothing. Eu lembro, eu vou só comentar uma parada, eu já comentei em alguns outros lugares, mas eu vou aproveitar o gancho. Teve um dia que eu viajei pra gringa e eu não sei nada de inglês. Aí eu fui abrir uma porta e tava escrito push. Ah, viado, só vi push é push, tio. Peguei o bagulho e dei mó puxão. Flau, quase deslocou meu ombro, viado. Minha ex-mina falou, não, é que push significa empurre. Eu falei, então escreve em push na próxima que a gente já... Faz essa porra de uma vez, cara. Porque escrevendo os bagulho tudo ao contrário, tio. É, mas... Porra, então, gostei muito de 2019, que foi um ano que foi muito bom pra gente do jogo. É, foi um ano que foi muito bom pra gente do jogo. Começamos a viajar, a gente tá sendo muito reconhecido, cara. Eu e o Luca fomos reconhecidos num show outro dia. Compre. É o quê? O que que foi, Luca? O cara veio falar assim, quero tirar uma foto com o Santiago e com o Luca. A gente pegou e foi lá tirar a foto depois do show. Aí o cara começou a falar, cara, sou fã de vocês, acompanho desde sempre. Aquele grupo que vocês têm com o Thiago Ventura, aquele... Aí o Luca falou, quatro amigos, e ele falou, é esse mesmo. Eu amo esses caras. O solo do Rodrigo. Que desgraça. Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria também falar que esse ano trouxe muita coisa boa, a gente já viajou muito. E eu queria, se eu pudesse fazer um pedido pro 2020, era que o Leo parasse de passar vergonha na viagem que a gente faz junto. O Leo tem um dom de fazer eu ficar constrangido, de fazer um show em Goiânia. Posso contar essa história, Leo? Claro que pode. Não, pelo amor de Deus. Bebe. Só eu que não sei, e o público... Vocês estão ligados que eu não sei os bagulho, né? Porque eu falei pros moleques, ó, vocês vão fazer o grupo agora, vocês vão tocar os bagulho que vocês acham maneiro aí, porque eu preciso fazer os outros bagulho. E aí eles tocaram mesmo, que eu nem sei o que tá acontecendo mais. Mas é, não, é que isso, na verdade, é uma história real, assim. A gente foi em Goiânia, eu e o Leo, e aí a gente foi dar entrevista pro SBT de Goiânia. SBT Regional. Era uma entrevista ao vivo. Sabe aqueles jornal que é jornal, tipo, que muda do nada? Que tá tipo assim, homem mata quatro pessoas, e amanhã tem jogo, hein? Sabe assim? Do nada, assim. Aí tá... É bizarro, é bizarro. Pedófilo está solto, mas o Corinthians, amanhã, é tipo, é bizarro. Aí tava lá, e tava lá o caso lá de uma mulher tinha desaparecido, puta história triste, coisa horrorosa. Aí os caras lá entraram e falaram, ó, vocês vão entrar ao vivo, então façam umas piadinhas de boa, divulguem o show de vocês, horário local, vai embora. É, basicão. Aí entramos. Aí o rapaz lá, o apresentador, virou e falou assim, Ah, Vitor, fala um pouco sobre sua avó. Falei, ok, minha avó. Piadinha da minha avó. Aí o cara falou assim, então você briga com sua avó? Falei, ah, de vez em quando. E ele falou, e você, Léo? Você briga com sua avó? E aí o Léo falou assim, não, não. Aí eu falei, ué, por que não? Você não convive com sua avó? Aí o Léo, ela já morreu. Boa, Léo. Aí o cara falou, bom, amanhã tem jogo, então... Aí o Léo, ele... Peraí, 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 Tiago, deu um probleminha. Opa. O... O Amar falou da avó dele e eu queria falar uma coisa que a gente gosta muito de fazer. A gente é bem amigo, a gente gosta muito de fazer chamada por vídeo chapado um com o outro. Com certeza. A gente liga por vídeo no WhatsApp, ri pra caralho e desliga, foda-se, não faz nada. Não, eu tenho que explicar isso, Tiago, é verdade mesmo. Tipo, como por exemplo, eu tô de madrugada chapadão, pego o telefone aqui assim, ligo pro Santiago, ele atende e fala, fala, e eu fico rindo pra caralho. E aí quando ele não aguenta mais, eu desligo na cara, né, Tiago? É exatamente assim. Todo mundo faz isso. E aí chega no domingo agora, eu tava lá em casa numa boa, de manhã... Uau, 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 caramba! Pousei o beck. Pousou, pousou! Liga no telefone uma chamada de vídeo, Vitor Amar. Aí eu abro, tem um pão de queijo na tela. Aí a primeira coisa que ele me fala é, minha avó quer te passar um recado. E virou pra cara da véia. Aí ela olhou pra minha cara de chapado. A primeira coisa, a única coisa que ela me perguntou foi, você tava dormindo? E eu falei, não, é que eu acabei de almoçar. Ela, tá, tchau. Aí eu, tchau. E acabou aí. Que desgraçado. Como é que você liga pros outros chapados, irmão? É que eu também tava. É que é difícil pra mim. Eu queria comentar um negócio que aconteceu esse ano. Com alegria muito grande que eu tenho alguns outros grupos que eu faço parte também. O próprio Quatro Amigos, culpa do Cabral, Comédia Ao Vivo. E o Jokes, tá ligado? Tudo ruim. Ô, Santiago. Tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. E aí aconteceu um bagulho esse ano que eu queria contar novamente como retrospectiva. Que eu tava gravando com a culpa do Cabral, no Rio de Janeiro. E aí tinha um maluco, mano, dirigindo, tava meio trânsito, tá ligado? Sabe quando você tá dirigindo, tipo, trintinha? Que você tá dirigindo, você fala, não, até aqui tá de boa, até chegar até ali vai dar uns 40 segundos. Vou ver o que tá acontecendo. E eu gravando, dando texto, tipo, entre uma rua e outra, tava no meio de um bagulho assim. E aí tô dando texto, 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 tô dando texto. O maluco passa com o carro e fala, ah, não, Thiago Ventura, mano, sou seu fã. Eu falei, ó o carro, ele olhou pra cima e, bom! Viado, quando ele olhou pra frente, ele bateu o carro, eu falei, puta que páreo, né? Porque, mano, porra, a gente, a gente quebrada, a gente tem, né? Tipo, a gente quer ajudar, né, quebrada, tá ligado? Porra, o maluco, meu fã, bateu o carro por minha culpa, fui embora. Cada um com seus problemas. Ó, vai se fuder, ladrão. O cara bateu o carro na indisciplina e a culpa é minha? Tava dando meu texto. Tá certo, eu vi, eu vi. Esse ano teve uma parada muito importante também, foi esse ano que o Santiago voltou a andar. Ah, é, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Santiago. É. Voltou a andar e já entrou na casa de papel, né? É porque eu... Põe a touca, põe a touca, põe a touca, põe a touca. Suíte. Não, cara, eu quase cantei a do Narcos. Ela tá cantando o Narcos. Cantei a do Narcos. Ah, fala tudo espanhol que se foda. Já tá até com a máscara, né? Olha que é a música do... Se eu tirar o óculos, sai o nariz, uma bosta, cara. Ó, a chapéuzinha de Chernobyl aqui. Foi mastigada pelo lobo, né? Cara, eu voltei a andar, cara, voltei a andar. Eu sei que não parece agora, mas eu era muito bom em ficar em pé. Nossa. A gente tem que se orgulhar quando a gente sabe que é um talento. Eu era talentoso em ficar em pé. Fila, três horas, retão assim. Nada de corpão. Eu tenho aqui, ó. Quem é bonita? Esse é maneiro. E esse aí é o Santiago. Vem comigo, ele é madeira. Ele é do Chokes. É o Santiago, Santiago, Santiago. Ele é do Chokes. É o Santiago. E ele tem um pau grossão. Santiago, não. Em breve, no Netflix, La Cara de Papel. Eita! La Cara de Papel. Foi o ano que ele voltou a andar. Foi o ano também que ele começou a dar uns tombo também. Ah, o Santiago caía muito. Porra, eu tenho uma... Caía? Não, ainda cai. O Santiago cai muito. Vamos ver se cai agora. O bagul... Eu juro pra vocês que eu vou tentar mostrar. Fazer um live action do tombo. O Santiago, ele vai caindo. O que me irrita no Santiago é... É cair em partela. Que o Santiago, ele perdeu o reflexo. Não que eu tô falando do espelho. Tô falando do reflexo mesmo do... O Santiago, viado, ele vai caindo. Mas é uma câmera lenta muito absurda. Tá ligado? Tipo, ele tá andando com a gente do nada. Ele fala assim... Ih, galera. Ih. Vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Aí eu falo assim, tchau. O que que foi? Ele... Ih, caralho. Olha lá. Ih, ih. E ele capota em slow motion. E é moqueda suave. Tá ligado? Ele cai que dá pra deitar e tirar um cochilo relaxado. Assim. Parece um ataque do bicho preguiça. Você já virou o ataque do bicho preguiça? Ele fala... Ah, você sai daqui. Devagarzinho. Mas eu acho muito foda, porque... É que nem aquela preguiça que vai dar o ataque. Daí vai botando o braço pra trás. Quando vê, ela caiu pra trás. Não aguentou. É que nem comigo. Pelo fato de ser de quebrar, os moleques falam assim... Aí, mano, na moral, tio. Gosto de você pra caramba, você tem a maior postura folgada. A gente tem o queixão lá pra cima. Eu falo... Viado, é a cabeça que vai pesando pra trás. Mais alguém tem alguma história pra contar? Posso puxar a segunda? Senhoras e senhores, a segunda rodada de piadas rápidas dessa vez começa de Léo Ferreira até Santiago Mello. Léo? Eu não entendo as pessoas que se dizem a favor da vida, mas que são contra a descriminalização do aborto e a favor da pena de morte. Tá ligado? É como se elas falassem assim... Não mata agora não. Deixa eu ficar maduro. Aê, Léo. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Tá aí. Eu acho muito estranho quando eu vou na barbearia e o cara coloca a toalha na minha cara, assim... Eu sempre acho que ele tá fazendo alguma coisa. Quando ele vai passar, tipo, pincel com espuma, eu sempre acho que ele tá passando pau na minha cara. Tá ligado? Que estranho, o cara tá passando espuma na boca. Como é de final de ano, eu trouxe mais uma aqui de final de ano. Lá na minha quebrada, tá ligado? No Tavão da Serra, ou na virada de ano, os moleques da minha rua são superstuosos, tá ligado? Eles só roubam mesmo quem tá de amarelo. Esse dia eu estava praticando coito com a menina e eu... Só um minutinho, querido? Você estava o quê? Praticando coito. Galera, como a gente tá em São Mateus? Praticando coito é... Fuder de modo efetivo. Isso. Pronto. Fornicando. Estava fornicando. Cara, você é tão gordo que você coloca forno até no trans. Fornicando. Pra comer duas vezes. Eu estava vendo ela de cima, com os braços dobrados. Aí essa moça falou a nossa que eu tava esperando, falou pra mim e falou assim, Eu quero que você me machuca. Aí eu falei, oi? Aí ela falou, eu quero sentir dor. Eu não sabia o que fazer, mano. Relaxei os braços. Porque... Filho da puta. Você é Tiago? Por isso que o Luca tá com dor nas costas. Eu cresci sendo evangélico, né? Sim. Como tanto adolescente feio. É. Você pode ver, cara, que todo adolescente feio é evangélico, cara. A maioria. Eu acho que a mãe... O filho nasce e a mãe olhe e nasceu com a cara do capeta. Preciso me converter agora. Brincadeira, amigo. É brincadeira. É brincadeira. Ele chegou lá. A segunda rodada terminou. Alguns comentários? Bom, eu queria aproveitar o gancho que é final de ano, né? Isso que é o último episódio do ano. É dia de festa. E a gente sabe que final de ano requer o quê? Requer música. Requer música. Requer música. Requer música. Todo final de ano tem um monte de música que a gente lembra. Um monte. Por exemplo? Por exemplo, aquela clássica da Rede Globo. Rede Globo. Aquela do... Hoje é um novo dia. O tempo que começou. E, assim, vocês já devem saber que vocês têm uma dupla aqui que tá no Spotify. Tá estourando. Qual que é a dupla? César Menotti e Marciano. 2020 tá chegando. Nós vamos bombar. Eu sei que você não quer perder os seus artistas pra música. Estamos inscritos no The Voice 2020. Sim. Carlinhos Brau já tá fechado com nós. Gritou a jaiô. Mandou pra gente. A música é a nossa religião. É a nossa religião. É a dinha emissora. E aí, a gente queria fazer um negócio que a gente queria aproveitar, porque essa dupla, César Menotti e Marciano, a gente nunca cantou num episódio do Jokes gravado num teatro. É verdade. Essa é a plateia maravilhosa de Deus. Essa é a plateia maravilhosa de Deus. Galera, uuuu. Nós somos o entretenimento. Eu só deixei meu coração falado. É isso. Então, é o seguinte. A gente queria pedir pra essa plateia maravilhosa. De Deus. Eu amo. Eu tô amando aqui. Erguerem seus celulares naquela função lanterna. Ah, então tá bom. Vou ligar pra cima. Vou ligar o meu também. Que vai ficar bonito. Isso, isso. Liga, liga. Isso, carai. Que rapidez. Parecendo o show do U2 agora. Todo mundo, todo mundo, gente. Todo mundo. Olha, toma, Santiago. Nossa senhora. Então, a gente quer dividir essa plateia. Tá bom? A gente vai pedir, ó. Quando eu e Santiago apontar, essa metade aqui vai cantar. Hoje é um novo dia. De um novo tempo. Que começou. Aqui vai falar. Nesses dias, as alegrias serão de todos. É só querer. E aí o resto é festa. O bom é que o Amar vai cantar a música inteira, né? Metade dele vai cantar aqui e o resto é a metade aqui. Vamos nessa, Tio? Não, não. Só a chama. Ai, meu Deus do céu. Mas levanta as luzes. Isso, isso. É legal a gente fazer um assim? O que vocês acham? É legal fazermos assim? Tá bom. Mas é assim, quando ali estiver cantando, vocês ficam de boa. Aí vocês mexem. Mas quando lá estiver cantando, vocês dali. Aí no final todo mundo. Aí vai ficar bem bonito. Vai ficar lindo. Então vai. No final entra Vera Fischer. No final entra Vera Fischer. A gente vai mandar essa pro show da virada. Vamos mandar. Vai. Põe pra fora a voz de vocês. Primeiro então vamos na versão acústica aqui. Primeiro vamos fazer o aquecimento da voz, né? Aquecimento da voz. Só um minutinho. Peraí, peraí. Que porra que foi essa? Caralho. Parece a filha lá da novela O Clone, cara. Cada um tem esse jeito de aquecer a voz. Cara, esse não é o jeito que aquece a voz. A pessoa vai no camarim do Tiaguinho e ele tá lá. O que que é isso? Parece um pitcher passando mal. Parecia. Aquece também, gente. Lá, lá, lá. Mô, 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 mô. Vamos juntos, vamos juntos. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Esses nossos dias as alegrias serão de todos. É só querer. Os nossos sonhos serão a verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier. Cortaram o beck. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem quiser. Não? Que isso, tchau. Porra, é Réveillon, caralho. Só chama. Uma última vez de novo. Gente, agora que vocês aprenderam, vamos fazer valendo, tá? Vamos lá. Só que eu achei mais bonito todo mundo já que estavam levantando. Todo mundo que estavam levantando já fazendo assim. Não desliga não, caralho. É pra agora. Vamos nessa, vamos nessa. Então vamos lá. Um, dois, três, bora. Parou, 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 parou. Cara, eu nunca vi um show começar. Um, dois, três, vambora. É por isso que a gente é um sucesso. Então vai, então vai. One, two, três. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Nossos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Vamos, agora sou o papel. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje a festa é seu, é de quem quiser. Sempre eu. Caralho, que clima. Eu achei, cara. Eu achei que ficou belíssimo. É a papel mais animada do Brasil. Eu acho que o seu Tiago... Um aplauso para a nossa Alcione Branca. Com a Alcione Branca, senhoras e senhores. Eu acho que o seu Tiago, o sonho dele é ser o Liminho. Uma salva de pão, 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 até a mais pavosa do Brasil. Maravilhoso. Bom, acho que temos alguns comentários, eu posso chamar a terceira. Maravilhoso. Excelente, depois de um cantorio desses... Maravilhoso, lindo. Depois de uma cantoria... Eu acho que moço que a gente tem mais que palavras. Um cantorejo, um cantolaço, um cantotope. Verdade. Merecemos agora encerrar bem com a última rodada. Começando agora de Santiago Mello até Léo Ferreira. Vamos lá, Santi. Cara, eu falo muito quando eu estava fodido no hospital, eles falaram que eu não estava andando. E aí chega... Aí tem a pior coisa do hospital. Eu gosto muito de psicólogo. Só que tem a psicólogo que atende a gente que está internado. Que está lá fodido na UTI. Ela chega, a primeira coisa que ela me perguntou foi... Você tem andado triste? Eu falei, querido, não sei se você lê uma prontuária, mas eu não tenho andado, tá? Eu não tenho andado. Eu sou péssimo para flertar. Esse dia uma mina que eu acho muito bonita, ela postou em stories, eu fui comentar. Falei, nossa, o que é isso? Até perdi o ar. Ela respondeu, é hipertensão. Eu vou fazer mais uma de final do ano. Sempre, todo mundo, né, tem uns bagulho que fala assim, É, você sabia que esses fogos aí assustam os cachorros? Você sabia que um fogo pode matar um cachorro? Depois disso, eu nunca mais deixei meu cachorro soltar um treme-terra. Verdante. É, né? Treme-terra é o amar, no caso, né? Se tomar um rola, viejo. É, eu tenho um arrependimento muito grande na vida, que foi ter feito aquele plano anual da academia. Porque, cara, na boa, eu não quero treinar todos os dias, então faz um tempo, já que eu estou usando a academia para outras coisas. Esse dia eu estava em casa e pensei, quer saber? Não vou gastar água hoje. Fui para a academia só para tomar banho. Eu sou a favor da descriminalização do aborto, né, mas eu sou meio contra a clínica clandestina. Uma amiga minha falou assim, eu achei uma clínica clandestina para abortar. Aí eu falei assim, mano, você está louca? Não faz isso não, bicho. Eu cobro mais barato. Senhoras e senhores, esse grupo chama-se Chokes. E esse foi mais um episódio de Piadas Rápida. Vai, baralho! Se inscreve no canal e deixe o like na moral. Excelente. Então... Desculpa, eu estou botando ainda de... drogada. Parece que eu chupei a Frozen. Eita! A Frozen tem a buceta tão gelada que você chupa e tem que sair tomando amoxilina. Você gosta que você conhece remédio, né? Ó, então... As pi... Que... Tem alguém murchando aí. O pessoal está vazando. Parece que você está esticando a boca do balão. Tá tudo bem, moço? A risada da menina é assim, ó... Parece que os índios avistaram os coiotes, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Moço, eu te amo. Sei nem o que você é, mas tem uma piada antiga que diz que é assim. Se dando risada é assim, imagine gozando. Eita, galera! A piada antiga, gente. Não é nós, é só para pontuar, tá bom? Eu também não queria ficar na pé do Leandro. Então troca do lado comigo, Leandro. Fica aqui você na ponta. Muito obrigado hoje. A gente tem umas DR às vezes. Sou mais apertado aqui, né? Adriano, dá um grau aqui no microfone do Léo, por favor. O maluco vem de bike. Som, som. Isso. Aumenta mais, que a autoestima dele já está na puta que pare. Isso. Se deixar baixo... Você gosta de expor, né, Thiago? Não. Gente, vamos dar um abraço. Vamos, vai lá, vai lá. Não brinca no abraço, não. Sai fora. Aê, caralho. A gente tem uma regra. Alec, posso te comentar um bagulho? Tô com medo. Você tem um antebraço que parece uma baguete boa. Cara, é... É muito... Cara. Não, na padaria que eu vou, não tem uma baguete desse tamanho, não, bicho. Subway tem um tamanho novo. Eu só queria mostrar pra você. Por favor, por favor. Se você conseguir dar um zoom... Não deu porquê, não deu porquê. Eu não sei... Mortadela aí. É porque não tem como. Isso aqui não vai ter nem contexto pra mostrar, mas, cara... Não deu porquê. Essa parte aqui, ó... É o colchão mole, né, que ele fala? Cara, isso aí no fogo de chão é caro, hein? Isso aqui parece um pão de queijinho top, viado. Olha. A bruxura da minha perna. Isso aqui você bate na cara de qualquer pessoa, o pessoal fala... Ah, bonitinho. Acho... Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.